Olha só ele aí, meu lindo pastor alemão Ali é a minha linda coca espinha Os pezinhos de bananeira Olha aqui Ali é a poda Está comendo Olha só a postura desse cachorro Coisa linda Aqui é a seranguinha de capoeirão Como são lindas Essa é a minha linda coca espinha Cachorro excelente de caça gente A podazinha se alimentando E aqui O meu pastor alemão Olha só a postura dele Patinhas cruzada Patinhas cruzadas Só observando os movimentos Olha só Corkspin Minha pôr dali Aqui as galinhas Os capoeirão E esse cara na chuva E olha ela 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 Que linda hein Minha coxspin E olha ela Apoio de mim.